A influência da carga tributária e regulatória nesse desafio que é reinventar o negócio. E o negócio que eu vou falar aqui é o negócio de telecomunicações como um todo. Aí nesse slide, tem uma série temporal acumulada da Receita Operacional Bruta produzida pelos serviços de telecomunicações de 2002 até 2015. Chegamos a produzir 2 trilhões de reais a valores correntes. Não é valor atualizado, é valor corrente. É somando ano a ano o que foi produzido cada ano. Desses 2 trilhões, 1 trilhão foi produzido pelas empresas que têm ações negociadas em Bolsa. Desses 2 trilhões de reais produzidos, 1,1 trilhões foi produzido de riqueza real. É o valor adicionado que as empresas, as prestadoras de serviços de telecomunicações produziram de riqueza, equivalente a 50,5% da receita produzida. Foi a riqueza geral, riqueza real produzida. 1 trilhão de reais. Em função desses números de receita e do valor adicionado, nossas empresas são chamadas, rotuladas de ganham muito dinheiro, são ricas, exploram os usuários, os preços são os mais caros do mundo, só querem o filé mignon, não investem, só querem o BNC do governo, só falam em reduzir os impostos, remetem lucros vultosos para o exterior. Isso é que, alguns anos atrás, principalmente no meados do governo Lula, na época da reativação da Telebrás, esses eram os rótulos que as viúvas do sistema Telebrás e o pessoal choroso do modelo estatal de telecomunicações imputavam às nossas empresas. Em função desses rótulos, as empresas sofreram muito, muito com exigências cada vez mais pesadas, tanto na carga tributária, quanto na questão regulatória, e quanto a obrigações de universalização, qualidade e assim por diante. E muitos desses rótulos ainda continuam. Baseado nas demonstrações de valor adicionado que as empresas publicam todo ano, seguindo as recomendações da CDM, nós analisando essas séries temporais, produzindo e analisando, vemos que 80,3% dessa riqueza que foi produzida foi apropriada pelos agentes que não correm nenhum risco, ou pouquíssimo risco. E apenas 19,7% foram apropriados pelos agentes que correm risco. Vamos ver o que significa isso. Aí está a série acumulada, os valores acumulados. Vocês veem que, ano a ano, os valores sempre são da ordem de grandeza de 80 e poucos por cento, e 20 e poucos por cento, em que, a partir do máximo ali da participação dos com riscos, já nos três últimos anos tivemos um decréscimo no valor acumulado nos últimos 15, 14, 13 anos. Houve um decréscimo aí indicando que, ano a ano, a coisa praticamente desandou. O que que vem a ser apropriado, o valor apropriado pelos sem risco? Quem é que são esses agentes sem risco? Governo e os rentistas. Governo se apropriando em torno de 56, 58%, não estou vendo direito aqui, e os rentistas, vinte e tantos por cento. Compondo lá os 80 e poucos por cento. 80,3%. 58,1% pelo governo e 22,2%. Ou seja, nós produzimos muita riqueza. Mas só que, dessa riqueza que foi produzida, o governo, os governos federal, estadual e municipal, se apropriaram de 58,1% dessa riqueza que nós geramos. e os rentistas, aluguel e juros, se apropriaram desses 22,2%. Isso aí é o contexto do nosso negócio. A gente, sem riscos, sem qualquer risco, ou pouquíssimo risco, no caso dos rentistas, se apropriando de 80% da riqueza que nós produzimos. E os que correm o risco são os trabalhadores que têm o risco do seu emprego e os acionistas que têm o risco do capital de risco. Nós temos aí que os com risco se apropriaram de 10,4% os acionistas e 9,3% pelo trabalho. totalizando aqueles 19,7% nesses últimos 15 anos. De 2000, 14 anos ou 15 anos. 2002 a 2015. 14 anos. Ou seja, a célebre briga do capital com o trabalho se resume numa briga em torno de 19,7% da riqueza que é produzida. os outros 80% ninguém discute. Com essa crise que nós estamos vivendo, despedir gente, reduzindo o lucro, reduzindo capacidade de investimento, enquanto os Estados para resolver os seus problemas aumentam os tributos e não despedem ninguém. Ainda falam que é aumentar os salários dos Estados. Recapitulando, 80% do que a gente produz de riqueza é apropriado pelo Estado e pelos rentistas. 20% entre capital e trabalho que se engalfiam em torno desses 20%. Historicamente, uma briga histórica. esse gráfico são os mesmos gráficos anteriormente dispostos de uma forma diferente quando nós tivemos que fomos instados pelo governo para reduzir o preço do serviço de telecomunicações que eram muito caros, muito altos, que a gente estava se apropriando de muito, ficando muito rico, com preço altíssimo. E nós produzimos esse gráfico para mostrar para o governo que se ele reduzisse 10% dos tributos, isso equivaleria a muito mais do que 50% do lucro das empresas. Então, quem é ele que fizesse o esforço de reduzir o tributo para reduzir o preço total do serviço? E não exigir das empresas ainda reduzir mais os seus lucros pequenos em relação ao que os governos estavam se apropriando. E, a partir dessa reunião com esses gráficos, os arautos dos preços caros se calaram. O que o governo se apropria é 6,3 o que os trabalhadores se apropriaram. 6,3 vezes a mais. E 9,1 vezes a mais do que os acionistas se apropriaram. Isso é riqueza real. Mesmo com essas restrições todinhas, o setor de telecomunicações, as empresas de telecomunicações, investiram em valores atuais mais de 500 bilhões de reais em ativos produtivos, ativos que geram renda, riqueza. Em valores históricos, nominais, incluindo os valores de outorgas, chegamos a 390 bilhões de reais de investimentos na economia real. Economia que gera riqueza real. E, com isso, conseguimos construir as plataformas que foram consideradas pelo Ouro Econômico como as melhores do país, comparando com porto, aeroporto, ferrovia, etc, etc. E a rede de telecomunicações que está implantada é a quinta maior do mundo. 390 bilhões de dinheiro privado. 390 bilhões Tivemos que contratar a Teleco para fazer o estudo do preço dos serviços, os principais serviços que nós prestamos, para desmistificar aquela campanha que todo ano ocorria, vocês acompanharam isso, que a UIT publicava a sua tabela de preços no mundo e nós éramos o mais caro do mundo. Tivemos que contratar a Teleco para questionar a metodologia usada pela UIT, que usava os dados que estavam registrados na Anatel e não os que eram praticados efetivamente no mercado. E esse resultado, o resultado desse trabalho é esse que está aqui, são quatro transparências, a posição do Brasil no preço da banda larga fixa, a telefonia fixa, na banda larga móvel pós-paga e na celular pré-pago. Vocês veem que a posição do Brasil entre esses países que nós selecionamos são responsáveis por mais de 50% da população atendida, são os países que, os 50 maiores países em termos de atendimento de população. Entre esses 10 países, também os maiores que, maior atendimento de população, nós somos os recordistas de carga tributária, 43,9%, 2,4 vezes o segundo colocado. Isso é uma outra forma de mostrar nossa carga tributária. Com a crise, essa foi a solução adotada por Estados, nove deles aumentaram o ICMS. O que que aconteceu? caiu a receita, diminuiu a arrecadação do ICMS, na maioria desses novos Estados. Por quê? Porque o nosso usuário, boa parte dele é usuário de baixa renda. E o usuário de baixa renda, esse aumento de tributo que foi feito, afeta de uma forma extraordinária o perfil de uso desse usuário. isso tudo porque a Constituição diz que os serviços de telecomunicações são de competência da União e, por lei, duas leis dizem que os serviços de telecomunicações são serviços essenciais. E serviços essenciais que têm carga tributária, esse absurdo que está aí no quadro indicado. tem Estados que a carga efetiva tributária que é aplicada sobre o serviço de telecomunicações só com ICMS e Piscofins chega a 60 e tantos por cento. No caso de Roraima, Rondônia e assim por diante. Foi um exemplo que o Olivi deu. Para R$ 100 de crédito que o usuário compra, que não é R$ 100, são R$ 10, R$ 6,6 é para imposto, ele fica com R$ 3,4 e desses R$ 3,4 se ele usa a internet, um terço disso é consumido pelas propagandas que ele recebe sem pedir e não sabe que está consumindo crédito dele. 30% é quanto essa propaganda que a gente está recebendo pela internet consome dos créditos que forçam adquiridos. Esses estudos foram apresentados para quatro ministros de Estado quando algum do ano passado no ano retrasado, no fim do ano retrasado, ocorreu o boato que eles iam aumentar o Fistel em 182%. Vou atualizar a tarifa do Fistel que não era atualizada desde não sei quanto que ia dar um aumento de 182%. fizemos rapidamente os estudos pegamos alguns desses slides e mostramos que 80% da população de usuários de pré-pago do Nordeste iam parar de usar os serviços por não ter dinheiro. 80% dos usuários do Nordeste equivaleriam à população de não sei quantos milhões de pessoas. e uma das reuniões foi colocada por um ministro de Estado que estavam dispostos a botar um anúncio de página inteira explicando o que estava acontecendo. Ou seja, o maior programa de inclusão social que foi feito no país foi feito pelas telecomunicações através da universalização do Telefonia Fixa estamos hoje em 40 e tantas mil localidades e pelo uso do celular. quanto de distribuição de renda quanto de geração de renda quantos trabalhadores foram incluídos na economia ativa por causa do celular. A facilidade de falar com o cliente de pegar serviço otimizar seu tempo e assim por diante. 80% desse pessoal ia parar de usar telefone. Não fizeram aumento. aqui para quem não sabe o que é por dentro e por fora porque a alíquota que dizem a ICMS é 25%. Isso é por dentro porque ela é imposto sobre imposto. Aqui está a forma correta de calcular para vocês saberem como é que se calcula a carga tributária efetiva. Os fundos recolhemos de 2001 a 2015 93 bilhões de reais. 94 bilhões. 93 bilhões. Só foram aplicados 6,2, 6,3%, 6,3 bilhões, 6,8%. O resto foi contingenciado para pagamento da dívida pública. Os juros da dívida pública. Ou seja, um dinheiro que deveria estar sendo aplicado em benefício da população em especial dos usuários de baixa renda e esses 90, quase 80 bilhões utilizados para pagar juros da dívida pública. 80 bilhões de reais significa quase 3 anos de investimento do setor. O setor investe por ano 30 bilhões de reais, 30, 60, 90. 3 anos de investimento. Estamos na justiça contra todos eles. Contra a contribuição para o fomento da radiodifusão pública, em especial a EBC e a Condecine por falta de referibilidade. Ou seja, nós recolhemos uma contribuição que não retorna em benefício para o setor nos termos da Constituição. E, sendo que a contribuição para o fomento da radiodifusão pública, nós recolhemos em juízo. Está tudo impostado em juízo. E os outros, Funtel, Fust e Fistel, também temos ações contra os três fundos por irrazoabilidade. Fust arrecadaram, arrecadamos nesses anos, nesse período, 2001, 2015, 20 bilhões de reais. Valor aplicado, zero. que, por lei, é fundo de universalização de serviços de telecomunicações. Recolhemos 20 bilhões, aplicamos, o governo aplicou, zero. Fistel, 63 bilhões, aplicou, 4,7 para o orçamento da Anatel. A Anatel consome 400 milhões por ano, aquele dinheiro ali são 10 anos de funcionamento da Anatel. Funtel é o que mais aplica, que é o Fundo de Desenvolvimento Tecnologia e Telecomunicações, que consumiu, basicamente, é o custo do CPQD, 28%. Ou seja, é um dinheiro que recolhemos dos usuários e é destinado para outra finalidade que não o desenvolvimento das telecomunicações. essas eram e continuam algumas delas sendo as ameaças de aumento de tributos, em que estimamos, no ano passado, 8,4 bi de aumento de tributos, que era duas vezes o lucro das empresas em 2014. Ameaças de aumento de tributos, ou seja, com fundos e impostos, 8,4 bi, duas vezes o lucro de 2014. Isso chegou a ser da ordem de 4 bilhões de reais. Isso foi apresentado para os ministros também. E aqui, uma das razões é isso que está aí. Aí está a evolução, a curva de baixo, é a curva da evolução da correção de falha do telefone fixo e os em cima se é IGP, IGPDI, IST, a evolução desses. Tudo por quê? que uma norma da Anatel definiu que tinham que botar no cálculo do fator X, que é o ganho de produtividade do serviço, o serviço de comunicação multimídia. Provocou um ganho de produtividade estúpido, positivo, enorme, que gerou um fator X altíssimo, um fator X esse que transferiu renda para o usuário, ou seja, não aumentou o tributo, não aumentou a tarifa. E com isso foi a evolução da tarifa que ela acumula lá de baixo, implicando em que essa diferença de valores afeta diretamente a receita operacional bruta das empresas. Não é de assustar que apesar do desuso da telefonia fixa, do ponto de vista econômico-financeiro, do equilíbrio econômico-financeiro do contato de concessão, isso foi um fator extremamente gravoso para as empresas. E eu não sei, quer dizer, a Anatel já está trabalhando numa norma para retirar de novo o SCM do cálculo do fator X, mas aí eu levanto a questão, quem é que vai pagar esse prejuízo do passado? Quantos bilhões as empresas perderam por causa disso aí? Então, no passado, aquele negativo lá é a contribuição da telefonia para a composição do IPCA. Todos positivos, com exceção de telecomunicações que contribuiu positivamente para não o aumento do IPCA. Aqui está, ano a ano, as mesmas curvas que eu mostrei no início. Vocês veem, ano a ano, o que aconteceu ali? Uma derivada virou negativa para os com risco, derivada positiva para os sem risco, e essas curvas, ano a ano, aí não está acumulado, está ano a ano, vocês veem que a participação dos com risco, em especial das empresas, está aceleradamente negativa. do ponto de vista de negócios, se isso não for resolvido, qualquer novo negócio vai ter isso. Qualquer outro negócio que a gente desenhar vai continuar isso. Se isso não for resolvido, daqui a dez anos estaremos discutindo o mesmo tipo de problema. Ou seja, aí está a capacidade de investimento, chegamos a 2015 com 4,5% de retorno do investimento, do capital investido, ou seja, a gente ganha muito mais deixando o dinheiro aplicado no Tesouro Direto. Sem fazer problema nenhum, aplica no Tesouro Direto, ganha pelo menos três vezes mais do que as empresas estão produzindo para os seus acionistas, trabalhando duro o ano inteiro. Não pode dar certo, não é? Não pode dar certo. aqui é uma síntese que vou deixar essa transparência com vocês, todas elas estão com vocês, os interessados leiam com calma, em que aqui a gente descreve do ponto de vista filosófico o problema que se vive e pode ser cientizado daquela frase lá em cima, a participação injustificada do governo na apropriação da riqueza produzida, na prestação de serviços de telecomunicações deve ser reduzida. Injustificada do ponto de vista técnico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista moral. Não tem qualquer justificativa para o governo se apropriar desses valores que se apropriam do serviço de telecomunicações. Nenhum motivo. e a Constituição não permite que ele faça isso. Agora, como estamos vendo, a Constituição não é lá para ser cumprida, não é? E boa parte disso acontece que nós não temos consciência disso, de que isso acontece. Há falta de informação, inclusive, nossa. Os políticos, quando veem isso, ficam horrorizados. e, graças a essas transparências, algumas delas, atuado, o Levi tem trabalhado muito disso junto ao Congresso, junto ao Executivo, temos conseguido algumas boas vitórias. Mas, não basta. Temos que, vocês viram que eu levantei a questão hoje com o conselheiro Igor, enquanto a União não resolvesse a questão do ICMS com os Estados, esse problema continua. aqui, umas dados complementares para justificar o modelo, de onde é que ele veio, onde é que estão os dados, o que compõem esses dados. São dados públicos, são publicados, publicáveis, públicos, não tem, nós mostramos isso para vários jornalistas, e, desculpe o termo, depois de fazer toda a apresentação, dois dos mais críticos, disseram, nós não sabemos onde é que está a sacanagem, mas que tem sacanagem aí dentro, tem. É chocante isso, chocante. Pelo menos, esses jornalistas com quem a gente apresentou, nunca mais, reverberaram as frases que as viúvas da Telebrás e do sistema estatal de telecomunicações reverberavam pela imprensa. Ou seja, não conseguiram descobrir onde é que estava o pulo do gato, porque os dados são concretos, são públicos, publicados, é isso que acontece, e eles ficaram chocados com o que viram. Agradeço pela atenção, espero que tenha sido útil para vocês, para saberem qual é o negócio que vocês estão metidos. Obrigado.